Hoje estou bem, mas já estive mal Só um dia de sol, mas já fui temporal A barca deriva, foi noite sem lua Leão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui reitando Já fui forte e seca, hoje eu sou o seu Alma pereira, coração quebrado Eu hoje estou bem, mas já estive mal Só um dia de sol, mas já fui temporal A barca deriva, foi noite sem lua Leão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui reitando Já fui forte e seca, hoje eu sou o seu Alma pereira, coração quebrado Jesus conseguiu A alma pereira, coração quebrado Jesus conseguiu